Essa construção de autoridade, você é um cara que sempre falou isso comigo, né? Essa construção, ela parte de muitos princípios. Só que a mensuração da construção da autoridade é algo sempre muito difícil, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente sempre fala é que dado, todo lugar fornece. O entendimento do dado é onde separa os homens dos meninos, é isso? E saber qual que você vai usar e qual que vai ser bom pro seu negócio. Não existe o dado certo, né? Cada negócio é um negócio, né? Então, você precisa ver aquele que melhor representa os seus objetivos, né? Eu tenho um objetivo de venda, então eu vou olhar os KPIs que são voltados pra venda. Ah, o meu objetivo é ser um grande influencer. Então, eu vou olhar meus dados de alcance e também o que eu consigo vender com essa influência, né? Eu acho que... eu acho, não, tenho certeza, uma distorção da palavra influenciador, né? Influenciador é aquele que influencia alguém a tomar alguma atitude. Então, se eu sou um influenciador na internet, eu te vendo, sei lá, eu sou um influenciador de garrafas d'água e eu consigo fazer um anúncio de garrafas d'água e vender essas garrafas, eu sou um influenciador, né? Agora, se eu só tenho alcance, mas eu não tenho um nicho, eu não falo de nada, eu não sou um influenciador. Eu sou só um mero entretenimento, né? Que foi aí que eu falei da galera rebolando ali, dançando no TikTok, no Instagram, né? Que, na verdade, não tá influenciando em nada, né? Ela não tem um... Só tá fazendo passar o tempo. Tá fazendo passar o tempo.